Eu sou o que eu sou. Mesmo que o meu eu atual não seja aquilo que eu realmente quero, eu amo saber que o controle de mudar está em minhas mãos. Eu sou capaz de me concentrar naquilo que eu desejo, mesmo que aquilo que eu desejo tenha uma enorme diferença da minha situação atual. Eu sei que eu posso atrair riqueza. Eu sei que eu posso atrair viagens incríveis. Eu sei que eu posso atrair pessoas inacreditáveis que vão me fazer sentir bem. Saber que a minha situação atual é bem diferente daquela que eu quero manifestar não me afeta negativamente, porque eu sou sábio o suficiente para não me concentrar naquilo que não me faz sentir bem. Eu escolho focar na felicidade. Eu compreendo, ao aplicar a lei da permissão, que eu não vim a este planeta para fazer com que todos sigam a minha verdade. Eu escolho ser feliz todos os dias. Eu escolho focar naquilo que me faz sentir bem. Eu escolho o melhor. Os meus pensamentos focam sempre em coisas positivas. Eu tenho o domínio de cada pensamento. Eu sei que quando algum pensamento negativo chegar à minha mente, o meu subconsciente vai sempre me dar um sinal para que eu mude de direção. Eu estou consciente dos meus pensamentos. Eu estou consciente de que eu sou o criador da minha realidade. Eu estou consciente de que a lei da atração funciona. E eu tenho certeza de que quando eu foco em alguma coisa, isso chega para a minha experiência, porque é assim que a lei funciona. Pensamentos semelhantes atraem pensamentos semelhantes. Vibrações semelhantes atraem vibrações semelhantes. Por isso que eu elevo agora a minha vibração para a conexão com o amor, com o dinheiro, com a saúde, com o bem-estar. Porque são estas coisas que eu quero manifestar enquanto eu durmo. Eu mereço ser feliz. Eu desejo ser feliz. Eu direciono os meus pensamentos para a abundância e para a prosperidade. Quando eu direciono os meus pensamentos de forma intencional, eu estou usando a lei da criação intencional. Meus pensamentos se direcionam sempre para coisas boas que vão me trazer felicidade, alegria e bem-estar. Eu escolho tudo isso. E eu acredito, pela lei da permissão, que tudo isso está a caminho. Não há nada que eu não possa ser, fazer ou ter. Tudo aquilo ao que eu foco chega para mim. E por isso eu decido focar na alegria, no bem-estar e na prosperidade. Eu mereço tudo isso. Eu nasci para viver tudo isso. Eu tenho o direito de vivenciar tudo isso. Eu sou o poder. Eu sou o que sou. Eu sou uma parte divina aqui na Terra. E eu tenho um poder interior capaz de criar qualquer coisa. O poder está em minhas mãos. Eu decido focar apenas em coisas positivas. Enquanto eu durmo, pensamentos positivos vão dominar a minha mente subconsciente. Eu sentirei alegria. Eu sentirei amor. Eu sentirei expectativa positiva. Pois eu sei que tudo sempre vem. Tudo de bom está a caminho. Eu decido de forma intencional, focando os meus pensamentos, permitindo os meus pensamentos que eles atraiam aquilo que eu realmente desejo. Felicidade, alegria e bem-estar. A minha vida é um reflexo dos meus pensamentos e eu decido agora focar em pensamentos que me fazem sentir bem. eu acredito, eu aceito, eu mereço, eu abençoo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto